Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raguearam-me Raguearam-me Dizendo ainda que eu amo Alguém sabe que eu te perdi Raguearam-me Raguearam-me Tem que respeitar O que que é isso? A rocha A rocha Sofrência boa Que delícia Essa dói Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raguearam-me Raguearam-me Dizendo ainda que eu te amo Te amo, te amo Vai Gomes Alguém sabe que eu te perdi Raguearam-me Raguearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raguearam-me Raguearam-me Dizendo ainda que eu te amo Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Raguearam-me Raguearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Alguém sabe que eu te perdi